Salve, salve gurizada, bem que vocês estão todos tranquilos, SWAT na área, jogando do Jorzi com vocês, dando continuidade a nossa série de vídeos galera, hoje eu vou fazer o vídeo sobre as armas leves, médias, tá, chegamos aqui no facão, estamos aqui então galera, mesmo ambiente, tá, a faca 3, 3, movimentos para dar o especial, né, que em tese seria o especial, lembrando que estamos no fácil então para uma melhor visualização de como essa arma leves se comporta, embora então, não tem nada de especial na, no facão, tá galera, olha, os de trás aqui eles não, ó, então é bem, bem simples, nada de diferente, o empurrão, ó, o empurrão é bem, até que o empurrão é legal, só que ele não, o ângulo dele é muito baixo, ó, o ângulo dele é muito baixo, ó, e o Guernaut empurrou mais que o meu facão, ó, nada de especial galera, bom, agora vamos para a Katana que falam, né, é, o facão não tem muita, muita ênfase nele, porque assim, não tem nada de especial mesmo, tá, ó, ele é vazio, nessas outras armas aqui a gente dá uma análise mais profunda aí da, de como ela se comporta, pronto, vamos para a Katana aqui então, bom, estamos aqui com a Katana, ela dá, no, é o quarto golpe dela, é o especial, né, então, um, dois, três, quatro, ó, atrás ele também não, faz um ângulo maior, ó, galera, ó, Vou pegar aqui agora, Vou matar esse Guernaut, xarope, hein, O especial dela vai ser esse aqui, então, ó, Olha aí que faltou, galera, Ih, que era um paridinho, Deixa eu recuperar aqui meu, meu fôlego, Aí, agora vai, Ó, passou legal, eu gosto da Katana, galera, Mas ela não, ó, agora ela foi, agora ela passou legal, Ficam os bichinhos ainda, nas costas ainda ficam os bichinhos, Agora chegou um Hunter aí, galera, Ele tem um afastamento muito bom também, ó, gostei, Retos melhor, mas é bom, Vai lá, Vai chamar mais bicho aqui, galera, Ó, os dois ficaram, É quando tu dá uns três em sequência de um, assim, Ele afasta as costas, ó, Ó, afastou, voltou dois, É só ver uma coisinha aqui, galera, Caraca, que bicharope, hein, Era isso, então, galera, Agora nós vamos partir para o lobo aqui, ó, Essa do sobrevivente, Estamos aqui no nosso ambiente de teste, então, né, Na... Não me lembro como é que era nessa arma aqui agora, É... Então, vamos lá, ó, Acho que é no quarto dela, Um, dois, três, Quarto, No quarto ela dá o especial, Vamos ver, ó, Vou pegar o afastamento aqui no meio da multidão, Ó, afastou bem um ângulo legal, ó, Ah, afastou um ângulo legal mesmo, Ó, Tem um ângulo maior que o da Katana, pelo jeito, Ó, ela afasta muito... Ó, como ela bloqueia melhor que a Katana, ó, Vamos dar o golpe mortal aqui, né, Ah, meu Deus... Ah, meu Deus... Ah, meu Deus... Matar ela, galera, Agora pode continuar Ela afasta bem quando tu dá esse... Igual pro especial, principalmente O ângulo dela é maior Ela tem menos velocidade, mas o ângulo dela é maior O ângulo de afastamento dela Vem todo mundo, galera Bom, tava aqui no lobo, né? Falei que era uma pá, mas é um lobo Agora nós vamos pro Tomahawk Voltando aqui então O Tomahawk é Uma, duas, três, quatro, cinco Foi um afastamento bom Pô, já tinha Uma, duas, três, quatro, cinco Uma, duas, três, quatro, cinco Vamos matar ela, não adianta Vamos matar ela, não adianta Vamos matar ela, não adianta Como é que é o afastamento? As costas e não afasta as costas, galera É no especial É no especial, ele afasta Vamos ver aqui, ó As costas e não vai Mas ele Mas o comportamento é melhor Que o no Que é da pá lá Do lobo O lobo ele tem uma O lobo ele é melhor Nesse sentido aqui, galera De ficar no lugar cercado E eu notei também, galera Que o lobo, o, 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 essa aqui Ele é ruim de tu Movimentar ele, galera Tem uma movimentação um pouquinho Ruizinho A movimentação dele é ruimzinha, galera Mobilidade Quem tem essa mobilidade é vanguarda Mobilidade que eu diga, por exemplo, eu trocar de ângulo pra cá, vim pra cá, ó, sabe Vou aqui E quero dar um golpe aqui Nas costas É isso aí, galera Agora vamos testar o martelo, galera Voltamos aqui ao ambiente, então Uma, duas, três Dá esse pilrão aí Vamos ver como é que se comporta agora O ângulo é bom, galera Ó, o ângulo é bom O ângulo é bom, ó Dá quase 360 Vamos ver como é que se comporta aqui Num ambiente fechado Vamos ver como é que ele faz o empurrão, galera O empurrão eu não gostei muito, velho Mas ele tem um bom ângulo Um bom ângulo de entrada Aqui, galera Alguns bichinhos sobraram Sobraram bastante até Uns três, né Vamos ver Sobraram uns três, né Vamos ver Ó, sobra um Outro infecto Outro infecto Não adianta Não adianta Porque quando câncer Por isso que não pode dar tudo Vocês ficam aqui, controla Vão de novo, controla Machado de bombeiro Machado de bombeiro Já veio o gás, velho Vamos ficar aqui, então Vamos ver como é que é o comportamento do Ó, o ângulo é ruim, galera Que azar que a dele tem um voo aqui, hein, galera Tá, vamos lá, galera Agora vamos Vão ver Vamos ver aqui, galera Vão voltar aqui, ó O nosso O nosso O nosso Não tem um ângulo de entrada bom, não gostei muito Esses especiais me tragam muito um pouco da play aí, galera Porque às vezes eu deixo uns mais rápido Agora ele até se comportou legal Caralho, outro! E vamos para o último teste que é o cacetete agora, galera Vamos para o teste então, galera Esse aqui ajuda muito no extremo, galera Esse choque aqui no extremo é... Vamos ver agora aqui, galera O que é 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 o cacetete O que é 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 o cacetete Ok Meu Deus espiu Ele pegou uma galera Pega uma galera, é esse Pega nas costas, essa aqui é a arma melhor que tem, não tem sombra de dúvidas da leve, essa aqui é a das médias, essa aqui é a melhor Esse choquezinho salva muito galera O choquezinho salva muito, muito, muito mesmo Ele não tem um bom ângulo, mas o choquezinho pega para tudo quanto é lado O choquezinho é muito bom Bom galera, voltando aqui nas armas brancas médias Eu postei para vocês o primeiro vídeo com as armas brancas leves e depois com as armas brancas pesadas Para vocês notarem a diferença das leves para as pesadas Porque a média vai ficar em uma média entre as duas Então entre essas aqui, com exceção dessa aqui, que é uma arma muito boa Esse choque elétrico dela, se vocês conseguem controlar o choque elétrico delas, é muito bom Ela realmente se destaca de todos por causa do choque No mais galera, voltando para, vou botar aqui então entre insano e extremo Eu acho que para o insano também, essas armas médias aqui, elas são poucos usadas Tanto para o insano quanto para o extremo, é muito pouco usado Com exceção do caça teto por causa do choque, que é muito bom, controla muito bem No mais, no extremo, ou a gente vê a arma leve ou a gente vê a arma pesada Que eu já fiz os vídeos No extremo dificilmente tu vai ver alguém com alguma arma média A não ser em caso em que você joga com um retalhador E joga com um retalhador com um tomahawk Porque você tem, jogando com um tomahawk aqui, o impulso de vida, né? Ó, matando cinco, causa dano grande, pecando de vida temporária Então por causa disso, o tomahawk, ele é bastante usado com o retalhador Fora isso, vocês vão ver, quando vocês enxergarem alguém jogando no extremo Com uma arma média, vai ser a arma branca média, geralmente vai ser o cacetete, tá? Vou tirar o cacetete aqui da jogada, tá? Porque ele é muito bom, ele se destaca à frente dos outros, tá? Dessas armas aqui, a que eu mais acho interessante é a katana, tá? A katana tem uma velocidade boa Ela tem, se não me engano, para dar o golpe final dela são quatro São cinco ou quatro, tá no vídeo aí, né? São cinco ou quatro golpes para dar o especial Então, ou seja, vocês podem dar dois ou três golpes sem dar o especial dela Ela não tem, de todas as armas num corredor fechado Eu gosto bastante dessa aqui, tá? Mas esse ambiente fechado que eu digo Que é, por exemplo, um ambiente que tu fica numa porta E os bichos vêm só de uma porta Você tá com todas as costas defendidas Esse ambiente é bem difícil de ter dentro do World War Z, tá? Em alguns casos tem, você consegue chegar nesse ambiente Mas não são todos Então, essa arma vai ser muito bem usada Nesse tipo de ambiente que eu falei E que existe muito pouco dentro do World War Z, tá? Com o retalhador Essa arma aqui é a melhor de todas Do martelo É... Ele é bom Tem um ângulo bom O machado também tem um ângulo bom Mas... Mas falta alguma coisa para essas duas armas, tá, galera? É... Eu acho... Eu acho elas... É como eu mostrei no vídeo Ela... Essa arma aqui, parece que ela demora um pouquinho mais Não sei se elas... Não sei se o World War Z identificou como se fosse um martelo mais pesado Um machado mais pesado Mas... Mas elas têm um... Elas têm, assim, uma... Uma... Uma velocidade um pouco mais lerda do que a katana A katana... É... Essa aqui fica... Eu acho que com essa aqui, né? Que elas ficam mais ou menos parecidas à velocidade Mas isso é milésimo segundo, tá, galera? Isso aqui é jogando assim Testando Entrando no ambiente Fazer um vídeo Agora vocês conseguem enxergar melhor Vocês vão... Ah, quero ver a katana Olha... Ah, quero ver o martelo Vai ter o... O tempo aí embaixo No comentário fixado Então vocês conseguem... Comparar uma com a outra, tá? Uma com qualquer uma que vocês quiserem, né? Mas a princípio pra mim A katana fica sendo a... A melhor aqui entre elas, tá? Tirando... Veja bem Tirando as habilidades, tá, galera? Eu não tô indo pela habilidade Tô indo pelo... Por ela no jogo, tá? Na... No uso dela do jogo Outra coisa que eu falei Acho que foi essa aqui, né? Que a mobilidade dela é ruim Melhor se foi essa aqui ou foi essa aqui Que a mobilidade é ruim O que que eu digo como mobilidade? É você trocar... Tu tá atacando na frente E trocar pra... Ir pra... Pra atacar as costas Essa aqui parece que ela é Ruizinha, tá? Que eu falei... Que eu falei até que o Vanguarda Tem essa... Essa característica Que é nessa habilidade aqui, ó Ó... O Vanguarda, galera Tem essa aqui, ó... Melhor mobilidade Essa aqui, ó... Melhor mobilidade Deixa eu só puxar pra cá Melhor mobilidade A usar a carga de escudo E você pode mover 30% mais rápido Quando bloqueia 30% mais rápido Quando vocês colocam Essa habilidade 30% mais rápido Vocês conseguem enxergar bem A... A mobilidade Deu se mover de... Do escudo, tá? Quando vocês trocam pra outro, por exemplo Que tu vai perder desses 30% Vocês conseguem... É sentir bem... É... É bem significativa essa diferença, tá? É... Isso representa... Aparece muito naquela arma ali Que eu mostrei Se eu não me engano É essa aqui, né? Então ela tem uma mobilidade Muito ruinzinha Perto da Katana, sabe? É... Não... Não aparece aqui A... A mobilidade, né? Mas... É como se tivesse, tá? É como... Se vocês testarem Vocês vão notar que... Daqui a pouquinho Não sei se é o controle Alguma coisa assim, mas... Eu senti, tá? Senti essa... Então... O campeão daqui Pra mim é o... É a arma branca O cacetete E... A... Katana Que é chamada... Yakisaki Yakisashi Yakisashi Sei lá como é que se pronuncia, galera Certo? Facão eu nem falei Porque é facão Ninguém vai usar facão Isso é óbvio Se alguém tiver usando facão É porque nunca jogou Order Z Mas... Mas... Mas quem já jogou Vai escolher... Uma arma leve aí Uma dessas três aqui Nunca vai usar o facão, tá? E um resumo geral, tá galera? Um resumão geral, tá? No extremo Ou tu usa arma leve Ou tu... Na prática, na prática Sem botar no face ali Que nem eu tava falando É... Ou tu usa arma pesada Ou tu usa arma leve Da arma leve Eu prefiro esse aqui Tá? As foices É... Eu até... Eu tava fazendo vídeo pra vocês E eu deixei sem querer A arma pesada Tinha deixado o bastão aqui O taco de baseball Do tipo E eu fui pro jogo No extremo E... Eu achei que tava com as faquinhas As faquinhas... Desculpa, eu achei que tava com as foices E eu morri Eu morri Eu errei o... O golpe Porque eu errei o tempo do golpe, né? E... Achando que tava com a faquinha E tava com o baseball E eu acabei morrendo E com o taco de baseball Eu acabei morrendo Porque... Porque a entrada A... A distância pra essa... A velocidade, né? Que ela ataca É muito mais rápido Do que a do arma pesada Então... O... O zumbi pode se aproximar mais de mim E eu posso dar a facada Por exemplo, tem um zumbi Que dá um pulo duplo Ele dá um pulo, aliás Um pulo duplo não Ele dá um pulo E dá um tapa duplo assim E essa foice aqui Normalmente quando ele dá o pulo Eu já consigo dar a... 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 A foice nele E cancela esses dois tapas Do bicho Com a pesada eu não consigo Se ele... Se ele der o pulo Foi o que aconteceu Ele deu o pulo Me deu dois tapas E eu morri Porque eu achava que eu tava com uma arma E tava com outra, tá? Então quando vocês jogam com essa arma Com essa aqui Com a espada Quando o bicho tá chegando perto Tu já dá o movimento da arma Se vocês deixarem o bicho chegar muito perto Vocês perdem esse... Vocês vão perder o tempo Então vocês tem que cuidar muito o tempo É... Da... 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 Do ponto aqui É muito... Muito melhor Outra coisa que no... Que a arma leve ajuda Porque... Ela... No extremo Tu tem um cuidado muito maior com a tua vida Então tu sempre tenta manter uma distância boa dos zumbis E... Porque é três tapas Então vocês caem, né? Três ou quatro tapas Quinta clorofila é quatro tapas Ah, você tá jogando no... Sem botar o console aqui, tá? Porque console tem que tomar... Pode tomar um ou dois tapas a mais Mas botando assim no PC Que é o que eu jogo Então... Quando um zumbi vem Que acabou a bala, por exemplo E tu vai trocar e o zumbi tá vindo Tu dá a facadinha Tu dá essa... E aí tu vai conseguir... É... É... Afastar um ou dois zumbis Com uma facada Com uma... Com uma foissada que vocês vão dar E aí vai dar tempo de recarregar a arma E vocês estão indo correndo Se reposicionarem Na pesada não tem como, sabe? Não... Isso não é... É quase que impossível Se o zumbi tá chegando Deu... Deu... O... O... O clique de tá... Recarregando a arma E o bicho tá perto Que vocês vão dar a facada Ele vai dar um tapa em vocês Vocês vão conseguir afastar ele Mas ele vai dar um tapa em vocês Tá? Com qualquer uma dessas armas E aí vocês provavelmente Vão ter que dar a primeira e a segunda Porque já tá vindo um segundo zumbi E um terceiro Então vocês vão dar a primeira e a segunda E aí vocês vão se afastar Pra recarregar Mas nisso vocês já tomaram um tapa Então quando vocês se acostumarem a jogar No extremo com a arma leve Vocês vão notar essa diferença Tá? A não ser com exceção de Ah, eu quero... Tô jogando com os amigos E vou roubar a vida Se alguém morrer Eu me recupero com essa aqui Ou eu vou roubar um container Então... É interessante vocês cuidarem muito isso, tá? Certo, galera? Então... Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal Deem um like aí E bora pro jogo, Jato Falou!